Tento desligar, mas gritam para mim Vozes que eu ouço dizem coisas de ti No que é que acredito, se nem confio em mim Corro contra o tempo para nos salvar Estou tão sozinho, há tempo demais Num mundo tão frio fizeste acreditar Mas talvez não tenha olhado bem para ti Madrugada a voltar para ti, eu nem quero acreditar Os medos que levaste de mim, voltam a vê-lo tocar Como nunca eu te senti, como é que ainda olhas para mim Sai, não voltes mais Porque eu não vou ficar Madrugada a voltar para ti, eu nem quero acreditar Os medos que levaste de mim, voltam a vê-lo tocar Como nunca eu te senti, como é que ainda olhas para mim Sai, não voltes mais, porque eu não vou ficar Corri tanto tempo para me salvar Mesmo que chores não podes ficar Num mundo tão frio fizeste-me jurar Mas talvez não tenha olhado bem para ti Madrugada a voltar para ti, eu nem quero acreditar Os medos que levaste de mim, voltam a vê-lo tocar Como nunca eu te senti, como é que ainda olhas para mim Sai, não voltes mais, porque eu não vou ficar Madrugada a voltar para ti, eu nem quero acreditar Madrugada a voltar para ti, madrugada a voltar para ti Sai, não voltes mais, porque eu não vou ficar Madrugada a voltar para ti, eu nem quero acreditar Os medos que levaste de mim, voltam a vê-lo tocar Como nunca eu te senti, como é que ainda olhas para mim Sai, não voltes mais, porque eu não vou ficar Não vou ficar